Olá pessoal do Minuto Desconhecido, vocês já ouviram falar no Pikadeli? Pikadeli é um pequeno mamífero raro que serviu de inspiração para o desenho Pikachu. O Pikadeli é um pequeno animal que chamou a atenção por sua fofura. No entanto, essa espécie se encontra em ameaça da extinção. Mas antes de seguirmos com o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O Pikadeli é um dos animais mais raros do mundo e serviu como inspiração para a criação do personagem Pikachu do anime de Pokémon. Nativo das montanhas no noroeste chinês, essa espécie foi descoberta acidentalmente em 1983 por um cientista do Instituto de Ecologia e Geografia na China. No entanto, esse pequeno mamífero fofinho está em risco de extinção. No ano em que descobriu a nova espécie, o cientista com a ajuda do governo local criou dois santuários para o Pikadeli. Inclusive, muitos pastores da região se voluntariaram para ajudar na sua preservação, instalando câmeras para evitar a caça do pequeno animal. Em geral, o Pikadeli é um pequeno mamífero sem cauda que pode pesar até 250 gramas e medir a 20 centímetros de comprimento. Seu habitat natural é o alto das montanhas, onde o clima é mais frio. Sua toca fica localizada nas pequenas fendas das montanhas rochosas e dos rochedos da região. Por fim, a espécie é conhecida pelas espreitadelas que fazem ao tentar se comunicar. Apesar de que, supõe-se que o Pikadeli não imita som, mas como houve pouca interação com esse animal, esse fato ainda não é comprovado. Se você curtiu esse vídeo, nos siga no Facebook e Instagram. Vamos ao Rumo do Desconhecido. Essa e mais outras novidades você encontra aqui, no Minuto Desconhecido.